Vamos à apresentação dos animais que disputarão o grande prêmio, presidente da ABQM, Sr. Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio, segundo derby, Augustus Verde, 96 de índice, treinamento de A.J. Macedo, pertence ao estúdio dos amigos, um filho de No Secrets Here, em Orly Vista, por Nordic Only VM, Aras Vista Verde, é o criador. Eurico, For Me, J.Q.M., 109 de índice, treinamento de M.M. Tavares, é da parceria Aras Jaguaruana e Mariana Jubran, um filho de Corona For Me, em Dashing Folly, por First Down Dash, Aras Jaguaruana, na criação. Fantastic Fly Apollo, 111 de índice, treinamento de R.R. Rosa, é da parceria Aras Três Climas e Fábio Matos, um filho de Fantastic Corona Jr., em Fly Apollo Aiza, por Aiza Special, Aras Fazenda São José, na criação. Granite Bueno, 99 de índice, treinamento de A.Artemon, pertence ao estúdio K.I.P., um filho de Grant Lake, em I Am Bueno, por Mr. EyeOpener, Marco Botelho, na criação. R.A.B. Lake, 98 de índice, treinamento de Z.Medeiros, pertence e também a criação do Aras Já Se Vieram, um filho de Grant Lake, em Barbara Hill, por Software. North American, 98 de índice, treinamento de M.M. Tavares, criação e propriedade de Silvia Maria Pincinato Dolo, Um Filho de Corona For Me, em Winning Tradition, por Stormcat.